Raço no raço, bate na madeira boy, bate na madeira Raço no raço, se a vida não é fácil boy, puxa uma cadeira E perceba de uma vez que nessa vida não há maneira Cinco anos, vinte anos pesquisando uma careira Se a vida não é fácil então deixa brincadeira Aqui não há maneira, se a vida não é fácil não relaxa a bananeira Então numa caverna, essa é pra quem governa Aquele que tem potências, aquele que é potente Na vida é prudente, contando o flow doente Que serve de remetente, e não é paciente Porque a vida é uma merda e tu bates na madeira Isso é nenhuma pena, se brincas como o float e faço bater madeira Se brincas como o float e faço puxar cadeira Sem o ano e na nenhuma ué Ah, cabalho ué Hum, nem fula ué Ah, bale na madeira Sem o ano e na nenhuma ué Ah, bale na madeira Ah, bale na madeira Ah, bale na madeira Ah, bale na madeira Bate na madeira se quiseres alcançar os teus sonhos E nunca deves desistir Todos os dias eu acordo lá pra cima vou em frente O ar que é tão duro e eu não penso em desistir E pra mim desistir é um fracasso e eu não penso nisso E meus lindos já falaram que é melhor a solução É só bater na madeira e ver se um dia aparece uma oportuna Porque essa life sempre foi dia oportuna E com a fé da família batalhando dia E nanti, nessa vida Eu sei que um dia vou conseguir Eu sei que um dia vou conseguir Alcançar os meus sonhos Um, um, um Um, um Um, um Um, um Falei na Madeira Semu anuina de jula we A trabalhou we Meni fula we na Falei na Madeira Scaliblog, son of that O peso ki dema son tempo Dessa forma na ho aguento A penas a ti che ho veneno Vosè mi controla, mi controla Vesu ki dema son tempo Dessa forma na ho aguento A penas a ti che ho veneno Vosè mi controla, mi controla Forgive me, I love you love If I tell you the time understands me I will never run away, believe in me You a queen, I'm king in my real life I love you, everyone knows Eu te levo a las brasas o dia todo Durante esse tempo, I will call you Durante todo dia, I will love you No peces ki dema son tempo Dessa forma na ho aguento Ie, 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 ie Dessa forma na ho aguento Dessa forma na ho aguento Dessa forma na ho aguento